O corpo do livro divide-se em três partes e que parecem que são à partida que são cada uma delas autónomas mas não, são muito bem casadas e é preciso uma para depois perceber as outras. A primeira é sobre reconstituição biográfica do que é a família e a primeira parte chama-se Os Anjos Os Anjos do lugar do Cabeçudo Conselho da Sertã Constituição biográfica e esboço do Cabeçudo Esta é uma parte de reconstituição biográfica O segundo é sobre estratégias empresariais sobre as etapas em que empresas, empresas de acusão em que setores, etc. É que esta família Anjos do século XIX entrou. O terceiro chama-se de modos de habitar de fortunas e legados e é um pouco sobre casas é o que é onde parte isso tem que ter claro, qualquer coisa mas mais do que isso é questão também de análise de fortunas isto parece que não está ligado mas está muito ligado Para bem, no primeiro capítulo que é então o princípio do lado dos Anjos do lugar do Cabeçudo Conselho da Sertão biográfica e esboço do Cabeçudo Este capítulo é essencial para nós percebermos para definirmos o perigo ou o perigo da família E porquê? Porque não é o fato de ser inteligente é o facto de haver vários Antónios vários Curicapos e o problema nem é e o problema é que é ao mesmo tempo ao mesmo tempo por exemplo no princípio da história no princípio do no quartel do século XIX há dois Antónios ativos no final no final no final de XIX há dois publicados e com isto eu agora consigo perceber quem é um e quem é outro se calhar com algum trabalho mas com certeza pensaria que só existia um publicado e agora sei que o publicado que está numa fábrica é um o publicado que está num banco é outro Ora bem e pronto estava eu a dizer que é aqui que é identificado o perigo da família e depois dizer o que é que nós vamos estudar Ora bem e Alexandra categoriza dá dá duas identifica quatro tipos de protagonistas que são que são os fundadores isto não é por ordem não está por ordem por ordem tecnológica são os fundadores e que são os quatro irmãos que são os pais e que são os tios que eram irmão da mãe que os acolhem em Lisboa e depois os seus herdeiros já estamos a falar que são anjos nesses tios em Lisboa com outro espírito de educação animais tios 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 Vamos lá.